já achamos aqui um estacionamento aqui para o poçante aqui ó eita bexiga velho e é catabit catabit, vamos aí olha só o jeito que há muitos anos atrás nós passamos por aqui se liga mano, que coisa louca bastante gente aqui meu, e é só os loirão que está aí né vamos aí nós chegamos aqui ó, vou ver aqui na barraquinha encheu o bucho suco 50 suco 60 coxa de frango, eu vou, é só que o frango não tem preço thank you pega assim frango é 50 caro, dá 150? é, ó ó aqui no papel, isso aí quanto que deu? 50 50 cada um né? é é isso aí o tamanho aqui do bar para utilizar olha olha está louco hein, banana bocha de frango aqui mordi essa delícia olha só mano coço coço está quente para caramba Hum, é bom? Hum, muito bom, Kukin Caramba Cara, gostoso isso daqui, meu, o tempero é muito bom, cara Frito, tá bem frito, crocante Hum, bem salgado O tempero é muito bom Tem um sal, tem uns outros temperos assim Eu nunca descubro, mas eles colocam uma variedade de temperos que é muito gostoso E aí, o que é isso daí? O frango é o que você tinha comido Não, o frango não, o que eu comi, eu comi Mas esse daí é outro E aí, o que você achou isso daí? Frango frito, como que é? É muito gostoso, eu achei que fosse bastante salgado Gosto forte, mas nem canto Não, é bom E ele é bem temperado, não é? Hum, você sabe que tempero que é esse? Não Difícil, né, mas só que é gostoso, né, saboroso O que você acha? Qualquer um que come aí, você acha que quem gosta de frango, o que você acha disso daí? Ah, que bom, 8, 9 É, 8, 9? Sim, né Por que eu não recebi um 10? Ah, porque agora eu tô com vontade de comer um bagulho mais pesado, né? Ah, é, mais pesado? É Tumbo? Ferro? Não, 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 não É Comida pesada Comida pesada, é É É É duzentos, é, oitenta cada um Ah, é, oitenta Quanto que deu? Oitenta com oitenta Tem sessenta Mais oitenta Duzentos e Não sei não, quanto que deu? Duzentos e quarenta Duzentos e quarenta Três sucos de abacate Uau, uau É um suco de abacate, olha só Delícia, hein Tá grosso esse negócio, ó Tá grosso Hum, bom, forte Colocaram um gelo aqui dentro e bateram junto Mas ele tá bem grosso, parece que até que tem leite aqui Olha o milho cozido Com sal Tá Na beira da praia Hum Isso aqui é bom demais Hum Delícia, cara Chegamos agora, paramos aqui do lado da praia Aqui, todo mundo de calça, tênis, assim, ó Não tomamos banho, desde ontem Tá feio o negócio E viemos naquela viagem ali Rapaz Agora é só curtir Tem que fazer o check-in Vamos fazer o check-in Vamos Tomar um banho E vamos aproveitar e ir pra praia Tá na beira da praia O que que você acha que falta? Camarão frito Olha aqui, parece uma bolinha Parece uma coxinha Com rabinho de caramba É bom os molhos Né Vamos experimentar Primeiro coloca um pouco desse molho aqui Deve ser agridoce É, mas gostoso Hum 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 Uma coxinha Tem muita massa É muita massa É muita massa O camarão nela Hum Só tem o rabinho do camarão O policial tá aqui Tá mostrando aqui, ó A gente quer virar aqui E aí Eu entrei Tem uma pedestre, ó Pedestre Tem moto pra caramba E as motos Tá tudo do nosso lado A gente quer ir aqui nesse lugar Aqui Nós arrugamos o carro aqui E aí Estamos andando por aqui Em Patongue Os lugares aqui Eles estão Semáforos Eles estão Apagados Não dá pra funcionar Não tá funcionando Não tá funcionando E É uma treta Eu quero ir pra algum lugar Eu quero ir pra algum lugar E aí Vamos ver aqui Se dá Ah, mas aqui Eles estão É um estacionamento É um estacionamento Aqui Eu acho que é É Vamos tentar Embicar aqui Acho que só no momento Onde que dá E ó Vem moto Aqui, ó Moto Aqui, ó E aí Aqui Eles vão entrando Aqui é carro É Eu não sei como que é Que funciona esse negócio Aqui é novo Esse daqui Não tinha antigamente Não sei como que funciona Aqui Saiu Cartão Vamos lá Não tinha Esse daqui Não era assim Desse jeito Vamos ver como que é Aqui É a entrada A entrada deve ser ali Não sei como que é Que entra aqui Vamos aí Pra dirigir carro aqui É meio loucura agora Mas Cara, a gente tá Começando a se acostumar Vamos ver aqui Acostuma, né? É Vamos ver E aí, cara Você é aqui Na Tailândia Olhando essas coisas aqui O que você tá achando Aqui das Tecnologia O que é isso? Uma máquina? Uma máquina de bebidas É? Cara, o que você tá achando? Você vem do Japão Aí você olha um negócio desse E ele faz uma porrada de café Um monte de suco Coisas assim O que você acha? Eu queria dentro de casa Ah, sim Não, legal, né, cara Não imagina, né Que assim, né A gente não imaginava, né Que era assim, né É, tô achando que a Tailândia Tá bem avançada, né Várias coisas Tecnologia Tá bem avançada E aí Falar aqui pra vocês Aqui O que pode e o que não pode Aqui na Tailândia Olha aqui, ó Tá vendo Nossa, minha voz Faixa aqui, ó Vermelho e branca Vermelho e branca Essa faixa aqui Não pode parar carro Na faixa de pedestre também O pedestre aqui Ele tem uma prioridade Tá certo que os carros Eles não param direito Mas eles têm que parar Vamos atravessar aí E vamos conhecer aí O de o Ceylon Esse tipo aqui, ó Também não pode fazer Parar na faixa assim Não pode Que calor, cara Eu fico derretendo aqui Terrível Just Ceylon Ali é o Supa, né É o Supa Vamos no supermercado Fazer compra Vamos encher a geladeira hoje Vamos atrás do chip primeiro Vamos Depois a gente compra Alguma coisa gelada Aí vai ser ruim, né Não dá pra lá e pra cá O que que nós vamos fazer agora Nós vamos atrás de um chip E esse chip É pra colocar no telefone celular Então Chip de internet Internet Vamos lá Eu acho que era ali em cima, né É Se ainda tiver É aqui em cima É É cinema aqui, ó Só Bonito Bonito E não tem ninguém aí nesse cinema É, tá bem tranquilo, né Tá Tá bem tranquilo Hoje é domingo Era pra tá cheio, né Daqui de cima aqui, ó Dá pra ver tudo aqui, ó Shopping E tem pouca gente Antigamente era lotado Mas isso daqui Sabe o que pode ser? O pessoal tá nas feiras Verdade Ainda tá cedo Então quer dizer Talvez Ainda não é o horário Do pessoal vir pro shopping Porque a noite Aqui ferve Ferve, né E não só aqui Como aqui na rua Aqui do lado E nós estamos aqui Próximo Do Servo Ha 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 Bento Esse daqui é o maior mercado Que tem por aqui Nadia O Jiu Ceylon É o maior shopping Que tem aqui Em Pouquet É Mais bambambão Mais conhecido Nós viemos aí atrás De chocolates Coisas diferentes Coisas diferentes Pra gente provar Nós não comemos No dia a dia Felicidade da criança E daqui realmente é bom Não sei se alguém comeu Não E como você sabe que é bom? Não sei Se for ruim Se for ruim você vai ver Tá faltando Olha aí Banana Nossa Mas esse aqui não parece gostoso É Esse daqui no Brasil tem Custard Esse daqui Ela é chips É? É isso? É Bom Não sei Dorian Não tem É Mas queria num pacotinho individual Vamos ver Se acha depois Esse do Kinder Era diferente Olha os sucos Como são coloridos aqui Olha só isso daqui Coca verde Isso daqui Tem a coca aqui Ela prata Que tá escrito Aqui ó Tem a grande É zero açúcar A bolsinha É legal Tem até a bolsa aí Será que essa bolsinha Tem que comprar quantos Pra ganhar essa bolsa? Não sei não Cacau É de chocolate Cacau Cacau é chocolate Né Lê Hã? Coloca aqui ó Leva uma grande Dessa né Se for Nossa Por favor É six O que é isso aqui? Sem açúcar Sabores É Não tem nada Assim É Coca zero É Deve ser ruim Ah tá escrito limão? Tá limão Tá limão E aí Aí ó Os drinks dos Esse daqui É o verdadeiro O verdadeiro O Hedbull Esse aí é gostoso Esse daqui É gostosinho né E esse daqui Esse daqui tem no Japão Não tem? M150 Não sei É Acho que eu só devo ter visto aqui Mas é uma imitação dos Hedbull Aqui ó Esse daqui Tem as pimentas Hein Cara Aquele molinho fedido lá É gostoso Eu tô começando a acostumar Aquele molinho fedido Aquele molinho que eles deram hoje Tava gostoso né É Adocicado e apimentado Olha só isso daqui ó Isso daqui pega fogo Tá escrito aqui ó Malagueta Acredita? Daqui é a parte que nós passava mal antigamente Os iogurte e as coisas assim Tudo diferente né Que que é isso daqui coração? Ó Salame Salame Hum Legal hein Tem várias né Talvez a gente comprou um pra cortar né Olha Salsichone Isso daqui é potão de iogurte velho Isso daqui é feito pra mim meu Cê é louco rapaz Isso daqui é iogurte mesmo Olha Isso daqui é feito pra mim Minha cara mano Cê é louco Tá com vontade de comer Esse daqui é 1500 Meu Olha que sabor vanila Baunilha 1500 sabor baunilha meu E é o iogurte grego Caro pra caramba velho Não dá pra comprar Eu peguei esses potes aqui Na beira da piscina cara Me acabei velho Olha só Caramelo eu te amo rapaz Ah não Isso daqui não é caramelo cara É brownie Olha só Olha mano Brownie com sorvete cara Milo Eu peguei um pote desse Peguei um desse Num dia só Em várias colheradas Assim ó O resto do dia é no banho Não é nada cara Isso daí é bom pra caramba Um salame Eu não sei quanto tem de peso Isso daqui Mas sei que é grande Mais de 10 mil Isso daqui Ienes E aqui tudo A gente vai passando Queijos também O valor das coisas Estão mais caro Do que no Japão Aí Sorvete Milo Eita Tá fazendo o suco aqui Você vai pegar o qual é esse? Esse aqui Ó Strawberry Cinquenta e cinco E aí o quanto de açúcar você quer Perfeito Essa Coloca O bagulhinho A tampa e o canudo E E aí você quer Peinal 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 Você não tem cinco Já Não A gente vai trazer aqui O que é isso? Tá saindo o canudo aqui E A tampinha Saiu aqui também Que beleza Uou Fofo Saiu as moedas ali Relinho Pariu aí o papo já Ó Pronto Pronto Não sei se podia puxar Aí ó Legal hein É isso aí Aí ó Suquinho E aí toma aí pra ver se tá bom Bom? Bom? Bom 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 É isso aí Bate em linha que vira hein Nós estamos indo agora Para que lugar que é? Para a cidade antiga de Phuket Oh my goodness Cidade antiga de Phuket Nós não fomos já Quem não assistiu o vídeo O vídeo tá aqui em cima Aqui Já vai lá Dá uma assistida Estamos aqui viajando Aqui pela Tailândia Estamos Precisamente em Phuket Agora Na cidade antiga de Phuket Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho